O que acontece se eu não prever o local do aparelho de ar-condicionado no projeto arquitetônico? Tá vendo isso aí? A gambiarra, muito simples e prático, né? Atualmente, os aparelhos de ar-condicionado são divididos em unidade interna, evaporadora, e unidade externa, condensadora. Identifique no projeto o local da unidade interna e também a sua altura. Com essa informação, conseguimos visualizar se existirá alguma interferência devido à passagem de vigas. O local das unidades externas também não deve ser esquecido, podendo ser uma área técnica ou até mesmo uma parede específica. Assim, você impede que a sua fachada fique desta forma. O local das unidades internas define a posição do dreno, que, se esquecido, pode ser uma baita dor de cabeça para o seu cliente e para você. É verdade. Confira no projeto e do sanitário se os drenos foram previstos. Gostou do vídeo? Dê um like, inscreva-se no nosso canal e até a próxima!